Ah é, oi, pra quem não me conhece, eu me chamo Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago pra vocês Pokémon, novamente É, só o que tem por enquanto O que eu ia fazer no Pokémon mesmo? Cara, hoje eu tô com... O que eu quero anunciar pra vocês é que vai ter um campeonato de Pokémon Isso, eu quero fazer um campeonato de Pokémon Mas pra esse campeonato de Pokémon ser feito, eu preciso da maior quantidade de like possível Muito Eu não quero 10k, eu não quero 15k Eu quero muito Então mano, deixa o seu like nesse vídeo pra rolar o campeonato de Pokémon E você precisa me seguir no... Meu Deus, eu babei, pô, é tudo aqui agora Eu preciso que vocês também me seguem no Twitter Porque lá vai ser onde eu vou explicar muitas coisas e vou anunciar o dia que vai ter esse campeonato É E pra isso eu também preciso que vocês deixe o seu nick do Pokémon Shadow Vai tá aí o link também na descrição, pra quem não sabe que Pokémon é esse É um simulador de batalha Roda até em celular, só precisa ter um 3G no mínimo pra poder estar jogando Basicamente isso É Então, deixa o seu nick aí nos comentários Mas você precisa registrar sua conta, não seja abestado de colocar um nick que você não registrou Mas Sky como que registra? É bem simples Segue o cultivo Sky aqui Você vai pro seu nick e aqui vai ficar o seu nick, igual o meu bonitão aqui Vindo aqui, você vai clicar aqui O meu tá passando, porque eu já fiz, já registrei minha conta Aqui vai tá registrar pra vocês, vocês clicam ali, clicando ali vai aparecer pra você pôr a sua senha Põe na sua senha, fechou É isso aí Tá registrado sua conta Então você já deixou seu nick, já deixou seu like, agora você precisa divulgar pros seus amigos Porque precisa de muito, mas muito like nesse trem aqui Muito like É Então chega assim no colégio, chega na sua mãe, no seu primo, no seu, não sei Tá passando uma pessoa, vou falar assim Você vai lá ver o vídeo Sky e você vai deixar o like lá Basicamente, vai chegar assim no colégio assim Mano, vai ter um campeonato de Pokémon Veja esse vídeo e dê seu like Mesmo que você não goste de Pokémon É Entendeu, né? Entendeu o que tem que fazer Basicamente isso Então, bora apertar aquele botãozinho lá que é uma belezinha pra cima Não pra baixo O de cima mesmo Deixou seu like Se inscreveu no canal Me seguiu no Twitter Que é arroba Sky e o Mask Tá na descrição também, pelo amor de Deus Abre essa descrição e veja Pare de ser preguiçoso É Você não tem um campeonato de Pokémon? Então vai ter E o prêmio é o seguinte Pode ser o Minecraft original Ou uma capa do Optifine Ou um jogo na Steam É O jogo tem que ser no valor do Minecraft Que eu acho que é 70 reais Por aí Não sei Esse vai ser o prêmio do campeonato de Pokémon Isso aí Eu não sei quantos que vai ter Quantas pessoas vai participar Mas eu vou tentar fazer o máximo possível de números Isso aí Depende de vocês agora Belezinha? Então bora pro vídeo Porque eu acho que já tô enrolando demais Espero que vocês tenham entendido Espero mesmo Então Vou jogar uma partidinha aqui rapidona Só pra nós Aliviar Porque eu sei que vocês devem estar tipo Muito, muito feliz Tipo Meu Deus Vai ter campeonato É Ou não Ou não vai Diferença alguma na vida de vocês Enfim Comecei uma partida Arando aqui Rapidão Básica Simples Óbvia Só pra nós ganhar um pouquinho de ponto Isso aqui é uma nova conta minha Essa que vai ser atual Conta minha agora Skyrimê É Porque eu esqueci a minha outra Enfim Vamos lá Hum Que? Dei de quando esse Pokémon? Tá Esquece Não tem lógica muito no Pokémon Mas tudo bem O que que eu posso utilizar? Um golpe da hora Ultra Rage É muito arriscado estar usando Vou usar esse Bloco aqui Muito louco Porque vai dar um dano Ah, sabia, mano Esse golpe aqui é Zika, tio Mano Respeita o Skyzinho Ah E na final Vai enfrentar eu, beleza? Já pensando Nossa, Sky Mas isso é injusto? Não Porra É meu negócio Então na final Vocês vão estar me enfrentando Não é Não é grande coisa? Não é grande coisa Então vocês já Montem o time de vocês Que o time de vocês tem que ser aquele Ou Que é ou Ou Montem o time de vocês Não tem regra pra time Porque aqui já tem uns Pokémon que são banidos Outros que não Então montem o time de vocês Só isso Se você não sabe montar time Por favor Pesquisa na internet O que mais tem Ou vê meus vídeos lá de De Pokémon Champion Ou o novo Pokémon Champion também Que lá eu explico muito Mas montem o time O que mais gente É um campeonato Você não tem time Aí a zero da boca do balão É tudo Ah Pokémon normal Deixa eu ver aqui Pokémon normal Ele toma dano De golpe lutador Deixa eu ver se eu tenho Um Pokémon que tem Um golpe lutador aqui Eu não tenho Mas é Zeta tudo Tem o Taut Tem o Waterfall Digital Waker Tá Esse aqui vai servir Opa Opa Esse aqui já vai servir já Toma Toma Não fi Você não vai acertar em mim E eu vou acertar em si Ih Moleque Chora Maluco Aqui não tem não Aqui o trem é louco Tio Respeita Nós Respeita Obrigado Já era Kangaskai É Deixa eu ver aqui Agora basicamente É O que que isso aqui Toma 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 Tá de sacanagem comigo né Você deve tá muito de sacanagem comigo Nossa meu amigo Você vai tomar só uma Você vai tomar só uma Se o Pokémon vai virar Piaba Vai Olha aquele raio lindo Caindo na cabeça Ele não vai trocar Ele não vai Porque ele não pensa Quer ver que ele não vai trocar Ou ele vai O que que tá acontecendo Alguém pelo amor Eu falei que ele não ia trocar Ah Você tá de sacanagem Que ele veio Cabe ele Isso é inaceitável Isso é inaceitável É uma coisa que eu não vou aceitar É isso Não Isso não existe Qual que é a chance do Pokémon Vim com a habilidade Lighting Hold Pra quem não sabe Essa habilidade É o seguinte Se você toma um dano elétrico Você ganha Speed Especial Attack É isso aí Faz sentido? Obviamente que não faz sentido Mas enfim Deve quando alguma Ai meu pai amado Toma também Toma Toma fi Toma fi Correto Não era eu estar fazendo isso O correto Mas não tem o que fazer mesmo Então tá tomando aqui Toma Ah ele destruiu Mas fi Rebento você Eu rebento você Fora moleque Já era Esse Pokémon já foi Já foi Pou pau na gaita Agora vamos pro próximo Ah Beleza É um Pokémon Grass Por que que ele jogou Um Pokémon assim? Ah não Ele tem resistência Não 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 Nossa muito obrigado Aterfall Nossa eu te agradeço Até o último Nossa agora Meu Teirum Flame Vai tá chegando Olha como esse Pokémon Vai tá chegando Pergunta pra ele Se ele tá feliz Ele não tá Mas nem um pouco Mas nem um pouco Ele tá tipo Entendeu Você quer atacar Pokémon É isso mesmo? Então toma Toma Ah não Aí a Zé da Nossa Chora É É maluco Você respeita Me respeita Mano Respeita Me 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 Respeita Foca aqui De mim Me Me Respeita Obrigado Você sabe que Eu sou Pokémon Que eu acho Que é mais ágil Que o seu Não é mesmo? Parece que o meu Pokémon É mais ágil Que o seu Não tem problema Não tem problema Que eu uso aqui Agora Nossa O cara já deve Tá tipo É Mega É um Salamancer Mega Olha como é o Pau que avaia E você aí Tá pensando que vai usar O Pau que é no campeonato? Muito enganadinho Amigo Muito enganadinho Sabe por quê? Ele é banido Esse Pau que é muito roubado Nossa Mano Nunca Perdi Um jogo Tá Às vezes eu perco Mas não é sempre Mas Enfim Galerinha do fundo do coração Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E mano Reveja O começo do vídeo Se você não viu Se você pulou o começo Reveja lá Porque é o campeonato Que vai rolar Do Pokémon Champion Campeonato Pokémon Shadow Então prestem atenção Reveja o começo Se você não entendeu alguma coisa Não esquece de deixar aquele like Veja os outros vídeos Que vai estar aparecendo aí também Se inscreva no canal Me segue no Twitter Que está aí na descrição É arroba SkyMS Deixa o seu nick Aí nos comentários Já ensinei pra vocês Como que faz o registro E é isso aí É um campeonato Valendo um jogo No valor de 70 reais Você pode escolher um Minecraft Você pode escolher uma capa Você pode escolher um jogo na Steam Basicamente isso Eu não sei Quanto Episódio vai ter Quando vai ser a final E quando vai começar Vai depender de vocês Quando esse vídeo Bater a meta de likes Isso aí Eu espero que o meu coração Se tenha gostado Se você gostou desse vídeo Já sabe o que deve fazer Confirma a descrição Confirma a descrição E é isso aí Isso aqui é de Vanessa Falou E fui E foi Ah Ah